Todo Mundo Todo Mundo Todo Mundo Chamou de casa A saudinha é louca Chão da rapaziada Todo mundo na rua De cabeça virada Bota lá no grupo Que o couro tá comendo Enquanto ela passa Todo mundo vai atrás Vai, desce uma dose de beijo Deixa meu corpo molhado O amor tá fazendo cheiro Ferve no meu canteireiro E dona do meu coração Essa é pra brincar o concreto Joga, joga, vem Que delícia Bora ao freio Não para não, não para não, não para não O amor tá comendo Boa! 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 Boa!